o salve sobe galerinha beleza tudo bem com vocês macontes aqui na área moçada para trazer um videozão de free fire atualizou neste dia 26 de junho né aí tá atualizado aqui o free fire já atualizei aqui na play story e vamos já conferir aqui mano dois eventos que toda vez que tem atualização no free fire eles chegam aqui para a gente né que é o evento do diamante royale e aqui o ouro royale mano o diamante royale dessa semana desse mês né praticamente ele tá trazendo aqui ó essa skin aqui que é o conjunto conjunto flores do encardecer moçada tem 69 dias quase praticamente dois meses aí para você tá tentando pegar essa skin aqui tá não baixar ela aqui já ela tá bem bacaninha bem legalzinha até né que é uma skin feminina aí ó para as meninas aí também para quem gosta de jogar com um personagem feminino olha que 15 da hora mano tá bonitinha né além dele aqui ó tá aqui a skin feminina mostrar para vocês olha só mano os detalhes maquiagem a paradinha do cabelo a blusa a bermudinha que tá legal a botinha além disso aqui também tem mais outras skins aqui é claro também cubo mágico né não chegou em uma skin aqui nova tá as skins que estão aqui são ainda todas as praticamente as mesmas né que sempre vem aqui para a gente e já vamos aqui então tentar ele eu estou com 302 tíquetes diamante e estou com um look de 5 mano disse que a gente pode pegar ele até em 120 né vamos tentar aqui já sem muita enrolação ver se a gente consegue pegar já vamos mandar aqui de 10 tentativas a gente vai de 10 em 10 para ver logo né para o vídeo não ficar muito longo e é claro já peço para você deixar aquele likezão para fortalecer aí no vídeo que faz tempo que eu não também trago vídeo de free fire aqui no canal né olha lá 10 tentativas e nada não conseguimos nada vamos mais 10 já vão para 20 tentativas então a gente vai fazer 12 de giros de 10 né para dar os 120 estamos aqui no segundo não veio veio só a parte feminina que era a calça daquela outra skinha se a gente não tivesse já pegaria vamos já para 30 tentativas vamos ver se vem né de 10 em 10 lá nas 10 tentativas 30 40 tentativas nada vamos mais 10 já vão para 40 tentativas vamos ver se a gente consegue pegar aí será que a gente vai na no diamante o real passado nós conseguimos pegar a skin no último giro né que foi tipo ali no 120 né o último giro já estamos indo aí para 40 tentativas vejamos e nada também vamos mais 10 50 tentativas e olá deu 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 um douradinho ali será que ela mano ou será que é um cubo mágico vejamos e e nada mano que que foi aquele dourado velho que veio será que foi isso aqui tem mais 50 vamos dar um ok aqui vamos coletar essas caixinhas aqui rapidamente para a gente continuar aqui os nossos giros já estamos na metade praticamente né vamos mais de 10 vão para 60 giros e vejamos nada ali pelo visto aquela hora veio um douradinho ali eu achei que era a skin mas não éramos vamos para 70 e o diamante royale para quem não tô lá mas outro douradinho para quem não tem dia para quem não tem os os giros ali gratuitos os tíquetes é um dos eventos mais caro que tem o dourado foi referente a esse monte aqui não sabe como lá mais 10 80 giros agora e vejamos vejamos o que que veio e nada vamos lá para 90 eita moçada a garena tá dificultando hein moça tô gravando esse vídeo pela parte da manhã do dia 26 do para vocês quarta-feira que chegou atualização e tá aqui pegamos ela até que enfim moçada tá aqui ó nem apareceu nada diferente conseguimos pegar aqui ela vamos já abrir a skin vamos ver aqui cadê ué moçada nem apareceu para abrir beleza mas já possui tá aqui ó prontinho coletamos a skin nem apareceu aquela animação bonita para abrir não sei porquê tá mas tá aqui já skin bonitinha já conseguimos pegar ela aí com 90 giros moçada a gente tinha 306 gastamos 106 tíquetes para abrir ela tá outra novidade chegou aqui aí trilha da evolução aqui que chegou esse evento aqui a todos os itens abaixo para ser usados na trilha de evolução se estiver ativa tá vendo a gente ganha esse essa insígna e tá e o bolão de chat especial tá para você fazer isso aqui você tem que comprar isso aqui moçada praticamente a quatro reais e nove para você conseguir isso aqui vou fazer um vídeo depois ela explicando certinho esse evento tá beleza e no evento de recarga chegou essa parede de gel aqui ó até que é bacana ela né mas acho que deveria ter uma animação melhor mas não tem tudo bem né ainda rimou não tem tudo bem e também tem esses tokens aqui para gente pegar aqui com o evento de recarga mas sem mais enrolação vamos já para o próximo que é o ouro aqui também atualizou hoje e aqui sim moçada tem uma skin que o pai aqui gostou dela que essa aqui ó mas que masculina tá eu curto muito jogar com os que skin masculina e olha só moçada eu gostei muito dessa skin aqui foi o cabelinho que é no caso chapéu né olha só mano esse bonézinho bem da hora achei legal e o tênis mano tem também achei bem da hora já calça nem tanto né e a camisa também nem tanto pela cor e pelo estilo dela eu não achei legal e essa aqui galera tá previsto a gente ganhar aí com 183 giros eu já estou com o look de 134 então acredito que no máximo aí com cinco tentativas a gente vai conseguir pegar ele né comenta aqui embaixo se você já conseguiu pegar esse token Royale aqui esse conjunto é esse menu Royale aqui do ouro Royale tá comenta aí eu vou pegar aqui minha tentativa grátis lá não vê não veio nada e agora já vai começar aqui eu tenho deixa eu verificar que eu tenho quatro tickets temporário então vou usar lá o primeiro temporário aqui tá esses aqui não vai contar 135 lá quatro eu tenho sempre uma duas três quatro acho que acabei acabei eles então vamos lá agora vamos começar a contar 139 aqui provavelmente com cinco giros aqui que vai dar 50 tokens é para a gente pegar né o máximo aqui é 183 de look então já vamos lá começar vamos lá 10 tentativas vejamos se veio aqui já vamos ver se essa aqui tá mais fácil do que o outro né não veio nada 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 veio um personagem aqui mas esse personagem todo mundo acredito que já tem como para 20 tiros 20 giros ou 20 tokens né no caso do ouro olha a máscara aqui ó temporária né por três dias mais três dias aqui ok vamos mais 10 e já estamos indo para 30 giros e com 50 né que vai te dar o máximo ali a gente vai conseguir coletar ela vejamos se vai dar certo 40 40 giros vou até apertar logo aí tá aqui já veio com 40 50 ou até menos que 50 veio e essa aqui é a skin conjunto batedor de elite já vamos dar um ok zinho já vamos abrir e equipar ela para a gente ver como é que fica no nosso bonequinho já vou coletar aqui também isso aqui e isso aqui também pronto vejamos aqui então essa é a skin eu tô usando a mochila da asa ali e também a máscara do do ragnarok galera tá então essa aqui a skin ficou bem bacana vou abrir aqui para vocês verem eu quase não tô jogando galera por isso que meu nível aqui tá baixo só peguei mestre parei de jogar olha aí galera skin como é que ficou que que vocês acharam galera dessa skin tá bonita aí por ser um ouro royale comenta aqui embaixo beleza então é isso galera esse é o vídeo se vocês curtiram esse vídeo que estivessem lá que eu trago mais um vídeo aqui de free fire aqui para o canal beleza então é isso eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o vídeo fiquem todos com deus valeu fui